Ho Ho Ho! What's up guys? Daqui é o vosso amigo Pai Natal! Nah, estou a brincar com vocês. Daqui é o Mickey e estou aqui para desejar um Feliz Natal a todos. Aqui na presença do Pai Natal, eu próprio. Eu próprio sou o Pai Natal. Hã? 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 Nah, não sou nada. Mas venham desejar um Feliz Natal. Que passem um bom Natal com a vossa família ou amigos. Dependendo de com quem vocês possam passar o Natal. Espero que recebam muitas prendas. Comam muitos colates e muita comidinha boa do Natal. Hã? Principalmente aqui em Portugal. Que nós temos muitas coisas boas de sobremesas. Principalmente aqui do Natal. Quero vos dizer que temos aí um giveaway de dois, possivel três jogos. Hã? Estejam atentos. Eu não vou dizer já quais são. Mas estejam atentos. Eu vou deixar aí em breve o link na descrição. Para vocês participarem no giveaway. Espero que esteja tudo bem com vocês. Comigo está tudo bem. Quero vos agradecer por termos chegados aos 151 subs antes do Natal. Hã? A minha meta era chegar aos 150. Mas temos 151. Obrigado a todos. Espero que façam um bom e Feliz Natal. E vejo-vos no próximo vídeo.